Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais, estamos aqui na Conde TV para mais um programa Doutor Condomínio em Foco. Hoje eu quero conversar com vocês sobre e quando o problema é o síndico. Já parou para pensar nisso? Quando você é o problema, quando o problema não são os condôminos, é você. E eu vou dizer para você aqui por que você cria problemas para você mesmo. Vou te dar uma dica. A primeira, quando você não atende o condomínio, isso é uma das coisas que mais irritam o condomínio, é procurar um síndico e o síndico nunca estar disponível para ele. Então você não está criando um problema para você? Se você se dispôs a ser síndico, você tem que ter tempo, você tem que ter disponibilidade para atender o seu condomínio. Só que muitos síndicos não atendem o condomínio. E aí ele vai criando o quê? Uma situação ruim para ele mesmo. Outra coisa que acontece demais, o síndico não se comunica. Ele não avisa nada que acontece no condomínio. Ele não comunica nada. Como é que um síndico desse tem futuro? Não tem como. Se você não se comunica com seus condomínios, se você não passa para eles as informações que são importantes, relevantes, que eles devem ter conhecimento, como é que você vai ficar? Você não atende o seu condomínio. Você não se comunica com ele. E o pior de tudo, para acabar de fechar o problema, não aparece no prédio. Ou se você mora ali, ninguém te vê. Como é que você não vai ter problemas com seus condomínios? Evidentemente que você vai. Então, em muitos condomínios que a gente vai, que eu visito, que eu estou ali em contato com o síndico, às vezes ele fala, nossa, os condomínios aqui são muito implicantes comigo. Eles me chateam demais. Aí eu começo a perguntar a ele, mas vem cá, como é que você age na sua gestão? Não, eu não atendo ninguém, eu não gosto de falar com o condomínio. Mas como? Se você é síndico e não gosta de falar com o condomínio, você não pode ser síndico. Se você é síndico e não se comunica com os seus condomínios, você vai ter dor de cabeça. Não resta nenhuma dúvida. E tem mais, tem síndico que não aparece no condomínio. Quando aparece, ele entra pela garagem, ele se esconde. Eu já tive casos, só para vocês terem uma ideia, do condomínio, do síndico que não queria encontrar com o condomínio, ele para o carro em frente ao prédio e fica esperando até o cidadão subir para a casa dele para ele poder sair do carro e entrar no prédio. Tem condições? Não pode. Então você normalmente, às vezes, não, o nosso tema de hoje é isso, quando o problema é o síndico, você cria os problemas para você. Exatamente por isso. Porque você cria barreiras de contato, você não se comunica, ou quando você se comunica, você se comunica de uma forma agressiva, que é uma outra falha que você não pode fazer. Você tem que comunicar oficialmente, você tem que saber elaborar uma carta, você tem que saber como que você vai abordar um assunto. Às vezes você não vai direto ao assunto, você manda uma mensagem velada por uma carta. Então você tem que ter essas estratégias de trabalhar. E não aparecer no prédio, como é que você viu um síndico virtual? Então agora nós criamos a modalidade do síndico virtual. Você é síndico, recebe pro labore, mas você não aparece no prédio, você não atende ninguém e você não se comunica com ninguém. Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ser reeleito. Você vai ter muito aborrecimento na sua gestão. E aí o síndico não entende por que ele está tendo muitos problemas, por que todo mundo critica ele. Então, porque às vezes o problema é ele. É o próprio síndico que está criando todos esses casos. Então, avalie isso, pense nisso. Como é que está sendo a sua postura no condomínio? Como é que está sendo a sua postura com os condôminos? Então, às vezes os problemas que você está enfrentando são em virtude das suas próprias atitudes. Então, tome cuidado e preste atenção. É por isso que existe aqui a Conde TV para você estar ligado, informado em tudo que é bom para você. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais tempo. Estamos de volta aqui na Conde TV com o programa Doutor Condomínio em Foco. Hoje a gente está falando sobre quando o síndico é que é o problema. A gente já falou aqui sobre alguns itens. Por exemplo, quando o síndico não atende os condôminos, quando ele não se comunica, já dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Quando ele não aparece no prédio, ele se esconde dos condôminos. Imagine isso. Um síndico se esconder do condômino. Mas existem coisas piores do que isso. Você quer ver? Quando o síndico se irrita quando algum condômino faz um questionamento. Você não pode se irritar com o questionamento de um condômino. Isso faz parte da gestão de um síndico. E às vezes, como a gente está falando, é o nosso próprio tema, o problema é você. Porque ele está te questionando por uma situação que você mesmo não explicou. Você mesmo não mandou uma carta, você não esclareceu. E apareceu lá no boleto dele uma taxa cobrando alguma coisa porque você não se comunicou. Então, às vezes, você criou esse próprio questionamento do condômino. Então, você não pode se irritar. Você tem que saber absorver, entender o que ele está te questionando e respondê-lo prontamente. Você não pode se perder dentro da sua gestão porque você foi questionado por um condômino. E muitas vezes, como eu acabei de dizer, a culpa é sua mesmo. Você quer ver outra coisa? Não ter transparência na sua gestão. Síndico que não aparece. Eu costumo dizer isso. Você pode ser o síndico mais honesto que existe dentro do Brasil. Se você não souber se comunicar e se você não for transparente na sua gestão, não adianta. Não adianta. Você vai ter inúmeros aborrecimentos na sua gestão. Olha, deixar de apresentar uma prestação de contas. Eu tenho síndico que ficam seis meses, oito meses sem prestar conta. Aí o condômino vem questionado e ele acha ruim. Ele não gosta. Como assim? Está duvidando da minha palavra? Você não acredita em mim? É lógico que ele vai duvidar. Você não presta conta. Ele aparece o boleto dele lá, não tem uma prestação de contas sequer sua. Como é que ele vai... Por mais honesto que você seja, por mais digno que você seja, ele vai te questionar. Por quê? Por sua própria culpa. E muitas vezes, infelizmente, sabe o que você faz, síndico? Você coloca a culpa na contabilidade ou na administradora. Eu tenho muitos casos disso, de que o síndico não entrega a prestação de contas para a administradora e quando o condômino questiona ele, ele fala que a culpa é da administradora, a culpa é da contabilidade. E ele tira e se isenta dessa culpa. Então, o que ele está fazendo? Ele está criando problema para ele mesmo. Então, ser honesto e agir com honestidade nesse sentido vai ajudar muito você. Você quer ver outra coisa? Que o síndico cria problema para ele mesmo? Faz obra sem autorização da Assembleia. Isso tem demais. Você não pode fazer isso. Obra tem que ser comprovação. Obra é taxa extra. Ah, mas sobrou um dinheirinho aqui no caixa, eu vou fazer. E faz. E o pior que faz. E aí, quando alguém vem e questiona, ele acha ruim. Eu não golo, você não pode me questionar. Por que você está me questionando? Eu fiz aquela obra que estava precisando. Não é uma questão de precisar ou não precisar. É questão legal. Você tem que fazer aquilo que é legal. Só que o síndico, muitos acham, não, eu posso resolver porque eu tenho dinheiro no caixa. E não é bem assim. Então, veja só como você mesmo cria problema para a sua gestão. Não atende condomínio, não se comunica, não aparece no prédio, se irrita com questionamento, não tem transparência e ainda faz obra sem autorização de ninguém. Veja bem, você é síndico, você é representante de uma comunidade. Só que os seus atos, você pode responder por eles, sem dúvida nenhuma. Então, qual é o tema de hoje para você parar, pensar e avaliar? É o seguinte, às vezes, tudo que você está enfrentando na sua gestão é por sua própria culpa. Então, pare, reveja os seus atos, reveja a forma como você gera o condomínio, porque isso pode melhorar muito o seu dia a dia. Imagine você ter que entrar pela garagem para não encontrar ninguém. Ou alguém chegar e falar assim, olha, você tem que me explicar isso aqui, e ir te parar no meio do prédio e você ainda achar ruim. Você não pode passar por isso. Então, comunique-se com seus condôminos, fique no prédio, marque um dia, uma hora, olha, solte uma carta dizendo assim, tal dia e tal hora, estarei na administração do condomínio para tirar dúvidas. Crie canais de comunicação com esse condomínio. Se você não quer falar com todo mundo todo dia, tudo bem, não tem problema. Você não pode assumir e não dar nenhum canal de comunicação para que eles possam falar com você. e não faça obra sem autorização, não faça, porque você vai ser questionado. Tem muitos síndicos que falam assim, não, aqui no condomínio ninguém reclama, mas um dia vai mudar alguém para o condomínio e vai reclamar, e vai te pegar, e vai pegar uma ata e vai te questionar judicialmente, aí você vai se aborrecer de novo. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por culpa sua, porque você está cometendo essas falhas e estão gerando todos esses questionamentos dos condomínios. Então, a dica do programa de hoje é, quando o síndico é o problema, Então, você é problema porque você toma algumas atitudes que vão causando dúvidas nos condomínios e questionamentos para você. Então, reavalie a sua gestão, pense melhor no que você está fazendo, que você vai ver que muitos desses problemas desaparecerão misteriosamente da sua vida. É só ser transparente, é só estar no prédio, não se irritar com questionamento e não fazer obra sem autorização de ninguém. Tá bom? Esse era o nosso tema de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho